Dois pescadores foram detidos esta terça-feira pela polícia por terem capturado uma tartaruga marinha na praia de São Pedro. A denúncia partiu de uma criança, fruto da sensibilização pela preservação deste animal. Os dois pescadores foram postos em liberdade. Nadineel Dólia, de 31 anos, e de Maiker Fernandes, de 24 anos, ambos pescadores de neves, foram abordados pela polícia nacional. Passaram a noite no comando da polícia de Água Grande. Os mesmos alegaram que não sabiam que a captura da tartaruga é proibida. Aconteceu assim, um gato viu e pensaram que era uma coisa normal, eu sou inocente, não sei de nada. Um gato pegou, trouxe, chegou para a praia, a polícia prendeu, levou, não é proibido, não sabe como fazer, como pegou. Começou a explicar a nós que é proibido agora, não sabe? Como aconteceu assim. Então, já entregou, já não tem como falar. Mas tu não sabias que era proibido, é proibido a captura da tartaruga? Não sabia, não. Eu não sabia. E o que tens a dizer aos teus colegas? Eu vou dizer ao meu colega pescador, não volto a fazer isso porque tartaruga é proibido. Mesmo quando é mal, não pega, não traz, não faz, deixa, mesmo pegado, casado, não pega porque é proibido. Esse gato saiu para ir para pesca, depois saiu, coisa no máximo, 20 mil e assim. Depois, meu colega, aquele meu colega, até entrar com o meu colega. Depois, quando eu fico em volta assim, eu fui à pesca, pensava que era uma place de madeira. Depois, eu disse, ele assentou, sabe? É Deus, sabe? Eu me livre, ele minto o banco, aonde que eu sou demanda, ele não sabia o que ele, ele. Isso é Mabu. Para ir, para os filhos, para saber o que é o atum, para matar. Depois, de repente, quando ele parece, ele disse, não, não, não é tôrgana, é tartaruga. Depois, ele disse, não. Essa pessoa, a gente está chocada. Depois, ele assentou, sabe? Um barriga, um barriga de bote, um paião, pôde de canoa. Depois, quando eu me pôde, pôde de canoa, depois eu disse ele para quem vai fazer outra coisa. Depois, eu li com a boca de gestão, sabe? Essa coisa é porque eu acho que eu vou levar essa patra para a praia. Eu vou levar para a primeira imagem. Depois, eu disse, então, sabe? Eu não vou levar a tudo mais para a vida. Cada coisa, se dá, eu vou levar a praia. Depois, eu vou levar a vida mais ou menos 5 milhares. Eu disse, então, eu disse, então, eu vou levar a praia assim mesmo. Depois, eu trouxe, chegou aqui para São Pedro, tomou um bote, um cosbote assim, depois tiraram duas tartarugas para um par de mar. No momento, eu estava a puxar a canoa assim, eu não vi o carro de pulsação. A ONG, ator que tem vindo a sensibilizar a população em diversas comunidades sobre a importância da preservação, esteve no comando da Polícia Nacional. O programa Tatu tem 5 milhares de alvos que têm vindo a fazer a sensibilização, a informar as pessoas da importância na preservação dessa espécie, que ela é muito importante para o nosso ecossistema marinho. E o que nós viemos fazer aqui ontem, nós viemos fazer recolhas de dados, ou seja, medir a tartaruga, identificar a tartaruga, não é? E depois libertarmos na praia Espeema. E é importante que as pessoas, não só os pescadores, mas sim a toda a sociedade civil, saibam que é um ato proibido pelo decreto-lei 8-2014, e então essa espécie não deve ser capturada. E também, se ela desaparecer, vai haver um desequilíbrio nos nossos mares, ou seja, nós vamos deixar de ter os peixes, ou seja, os peixes vão acabar por desaparecer. Os infratores foram postos em liberdade. É necessário salientar que as tartarugas marinhas são espécies importantes no equilíbrio do ecossistema marinho.